Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você aluga o filme, tá meu nome lá. No meu currículo tem uma marca d'água do Bambi, assim, uma foto dele. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Brasília atualmente. Eu atuo, ou eu locuto, como locutor de rádio. Trabalho na Transamérica, é mó brisa, mano. Trabalhar com rádio é muito legal, é que nem dublagem. Eu vou falar um pouco mais disso pra frente. Agora eu vou falar um pouco de dublagem, né? Me deram o pior horário dessa porra, o sol na cara da galera. O moleque tá quase chorando, a lagriminha descendo ali. Liga pra tua mãe, moleque. Fala que tá assim a situação, fala que não tá legal. Pede um aumento. Porra. Mas é muito bom estar com a galera, porra, de Anápolis. Me amarro, eu dou os rolhados por aqui, mano. Com a minha mina, é bem gostoso. É arejado, né? Rola as vaquinhas. Eu venho muito aqui pra fazer, é sério. Venho aqui pra, porra, pra muito... É festa de casamento, venho aqui pra, porra, pra trabalho de macumba. Venho pra, venho pra desolva de corpo. Várias paradas iradas. E é sempre bom chegar aqui porque o meu GPS, ele dá uma aspirada, tá ligado? Quando eu venho chegando, sério mesmo. Vem dirigindo aqui, é o meu GPS, aquela voz de mulher, né? Do GPS. Vem falando. Em 20 metros, vire à direita. Em 20 metros, vire à esquerda. Em 20 metros, estacione o carro e peça informação para o negão da boca de fumo. Porque ele é traficante. Por favor, informação. Em 20 metros, estacione o carro, termine sua cocaína e pare no primeiro risca-paca que estiver tocando o Pablo. Sofrência. Eu gosto, o Pablo é legal. Não toca lá na rádio, mas toca mais rock, né? Nosso negócio é rock. Tava vendo a dubladora Letícia. Grande dubladora, aliás. Que prazer, gostoso, tá perto dela. Me senti muito bem quando ela gritou, morra a ceia, seu viadinho. Foi demais. Mas na parte que ela falou que deu treta, porque ela gritou, morra a ceia, seu nerd. Ah, os nerds entraram no mundo. Eu falei, o que eles vão fazer? Eu construí um robô, mano? Robô do sexo? Porque o nerd só vai ser robô do sexo, né? Ah, é o Pikachu. Tá ligado. Então, o robôzinho dos nerds, né? Mas vou continuar falando um pouco aqui. Eu dublei alguns personagens do Rio, quando eu era moleque. Atualmente eu dublo também aqui em Brasília. Por incrível que pareça, passamos séculos, milênios sem dublar em Brasília. Mas finalmente chegou em Brasília a dublagem. Facilita aí pra galera de Anápolis também que quiser entrar no mercado, né? Tirar o registro e tentar. É mais perto do que Rio e Sampa. E você pode reconhecer que a dublagem de Brasília, ela é aquela que eu quero falar véi. Vem na dublagem. É o único lugar que a gente fala véi na dublagem. E fica legal. Dá um ar diferente. Acho legal sair desse eixo Rio-São Paulo, tá ligado? Mas no Rio, dublei alguns personagens aí que tem gente que conhece. Acho que vocês não. Tomara que a vó de vocês conheça, porque a vó de vocês tem grana e deve ser gatinha. Então eu quero uma vovó, tá ligado? Quem tiver uma vovó aí interessante, que goste de um gordinho sexy, gordinho gostoso, tô aí. Vovó. Depois eu vou falar mais sobre vovó. Mas então, eu fiz o Max, filho do Pateta, na turma do Pateta, do Disney Cruise. Não é da época de você. O Drogo é, mas de você. É, o Max, da turma do Pateta. Fez o roliço do 101 Donalds também, que era o cachorro gordinho. Ele tinha uma voz assim. Era o cachorro da família do 101 Donalds. Você lembra do meu roliço? Ah, qual é, brother? Pô, não me compromete aqui. Eu tô no palco, mano. Tô brincando, Drogo. Sem faca, ok? Pô, tranquilo. Eu dobrei também o Ralph dos Simpsons, né? Que era o retardadinho dos Simpsons. Muito fofo ele. Filho do policial. Bem bombo mesmo. Ele é engraçado. Mas, ei, Martin, não sei o que, blá, blá, blá. Fiz o Jimmy Neutron, fiz o Nick do Jimmy Neutron, que era o rivalzinho do Jimmy Neutron. Fiz Múmias Vivas, fiz o Presley, fiz o Arthur. Só você lembra, né? Você tem quantos anos? 60 anos? Quantos anos você tem? Você tava lá, né? Não, não. Eu falei com ela. Eu tava falando com ele, na verdade. Ele, o Justin Bieber, de máquina ali na mão. Baby, baby, baby. Um, dois tempos de dublagem no Rio de Janeiro e agora dá uma dublagem em Brasília. Muito legal também. Dublamos três filmes pro Netflix. Daqui a mais ou menos, acho que em agosto, cai no Netflix. Assistam. Os filhinhos do papai, não. Os três papais. Um chinês lá, muito louco, meu irmão. O filme Dorgas, de sexta-feira. O filme é sinistro, chinês. De 1978. E o italiano lá, Viola Beija a Todos. Que podia ser traduzido como Viola dá pra todo mundo. Porque a Viola, no fim, ela pega geral. Mas vamos voltar a dizer quem eu sou. Pode falar, fala mais alto. Spoiler! Spoiler? Ah, é. Não, mas o spoiler é o nome do filme. Viola dá pra todos. Ela é putinha. Fazer o quê, mano? Eu sou do Rio de Janeiro. Mas fiquem tranquilos. Que eu não vim assaltar, sequestrar, nem roubar os órgãos de ninguém. Beleza? Eu vim vender drogas. Quem aqui usa drogas? Há 12 anos, não. Esse texto eu escrevi pra adultos. Desculpa aí, mãe. Ó, eu não sabia que ia ter criança hoje. Me chamaram e falaram que você só mora de 18 anos aqui. Mas tranquilo. Eu vendo drogas aqui, ó. É... Quem aqui? Você? Você é sua droga, né? O bonezinho. Orelha. Zureia. Me diz uma parada. Você curte... Se quer uma novidade no mercado da droga nova? Tô com um novo CD do Fiuk. Dois reais da grama. Vai, parceiro. Se tu quiser droga mais pesada, tem um DVD acústico da Preta Gil, moleque. Derruba até elefante, mano. Tu vai morrendo devagarzinho. Participação da Edmota. Pede tripa infinita, moleque. Tu vai. Dia desse eu vendi um quilo de diante do trono pros gladiadores do altar. Mano, foi a rave gospel mais louca de todos os tempos. Templo de Salomão, como? Bombando, meu irmão. Várias artistas. Xuxa. Gugu. Geral do Brasil. Geral como? Jesus humilha, satana. Satana. O massa da balada crente é que os caras ficam alucinados, drogadaços, muito loucos. Sem usar droga, sem beber, sem fumar, sem cheirar. Os caras ficam doidão do Espírito Santo. Tu já viu isso, mano? Tá na balada crente, tranquilão. Parra, curtindo a balada crente. Parra, tranquilão. Daqui a pouco o cara para. Xerimente, para, bota, para, para, dorme, tê. Fala tua língua estranha, moleque. Meu irmão, Espírito Santo dá mais onda que chá de ayahuasca com cogumelo. Eu vou virar padre, porra. Ai, ai. Eu gosto muito do Levi Fidelix. Vocês conhecem o Levi Fidelix? Ele é fofinho demais, né? Ele é tão fofo que eu tenho a impressão que quando ele caga, não sai merda. Sai uma pokebola, tá ligado, meu irmão? Vai, Pikachu, seu arrombado. Só não dá o cuido. Senão eu te desenho, meu animal. Eu gosto do Levi Fidelix fofo, só não entendo essa homofobia dele. Eu não compreendo a homofobia pelo seguinte ponto. Para mim, o heterossexual tem que ser contra outro heterossexual. Por quê? Porque aí ele elimina a concorrência, não é verdade? É verdade. Os caras estão ligados. O namorado, o cara agarradinho com a mulher, ó. Agarradinho aqui, ó. Eu vi a mão, ó. Mas então, você sabe que tem que eliminar a concorrência. Porque o cara é gay, ótimo, mano. Ele não olha pra minha mina, tá tranquilo. Mas aí o Levi Fidelix prefere eliminar a concorrência gay? Calcula comigo, mano. É como se o Pedro Bial quisesse casar com a Fátima Bernardes. E pra isso, ele assassinasse o Zé Camargo, mano. O William Bonner vai continuar comendo a Patrícia Poeta e a Fátima Bernardes tranquilamente, porra. Pra mim, quanto mais gay no mundo, é muito melhor. Imagina só, se todo o Kid Bengala fosse Vera Verão. Se todo o Kauan Raymond fosse Reinaldo Giannechini. É sério, se todo o Kauan Raymond fosse Felipe Neto. Se todo o Gabinho fosse Porchat. Se todo o Kauan Raymond fosse Wolf Maia, ia sobrar mulher pra caralho. Aí você, que é mulher, vai dizer... Ah, mas se toda a Bruna Marquezine fosse Maria Gadu. Aí você não ia gostar, né, bandido? E assim, que eu também sou lésbico. Eu gosto de mulher, meu irmão. Pode vir sapatão que vier em caro. Pode vir Xuxa. Pode vir Marlene Matos. Pode vir Ivete Sangalo. Dilma Rousseff. Não, Dilma Rousseff tem formato meu. Oi, Regina Cazé. Cara, o meu pensamento é o seguinte. A gente tem que ser feliz porque a vida é única, a vida é muito rara. É quase impossível você estar vivo agora no tempo. É quase tão impossível que é mais fácil você ganhar milhões de vezes nessa vida, na mega cena, do que estar vivo agora. Então, a vida tá aí? Seja feliz porque o mundo é lindo, a vida é linda, as pessoas são lindas. A Regina Cazé é uma excelente apresentadora. Eu quero ser feliz, porra. É o que vale. Eu não lembro nem quando eu tava na Xuxa, né? Eu pego em caro... A Dilma tem o pamão que o meu, eu não pego, moleque. É a única sapatona do mundo que eu não pego. Tipo assim, a Xuxa eu até encararia. A Xuxa eu gosto, né? Ela é uma sapatinha, mas é uma sapatinha que a gente... Porra, que sapatinha, né? Não sei nem sapatinha do sapatinho. Aí eu falei, porra, Xuxa não. Mas já tive tesão na Xuxa. Mas eu perdi... Eu perdi esse tesão na Xuxa quando eu fiquei sabendo que ela namorou o Pelé. Nesse momento o pessoal silencia, assim. Ah, racismo. Não é racismo. É porque assim, quando eu fiquei sabendo que ela pegou o Pelé, passou a fazer sentido na minha mente aquela letra daquela música. Pega a balança, gira, estica e puxa. O quê? A Peré era a cara da Xuxa. Oh, Pelé detonou. Oh, Pelé. Vacilo, né? Falando em Xuxa, eu sou casado com uma mulher que parece a Xuxa. Ela é loura, tem olhos verdes, tem 1,85m, eu tenho 1,76m. É triste a minha situação, vai vendo. Ela é loura, ela... Calma, vou falar sobre isso. Ela, meu irmão, ela... Já viu aquele filme As Branquelas? Eu casei com a mais alta, mano. Minha mina assiste futebol comigo. Minha mina, mano, ela parece mais cara que eu. Ela tem mais testosterona que eu. Mas não é um travesti. Mas ao mesmo tempo é. Porque é o seguinte, minha mulher quando bota um salto alto, ela fica com literalmente 2 metros de altura. Parece um avatar. Cara, o Chewbacca tem medo daquela porra. Não, não, não. O Chewbacca bola, moleque. E a chubuca dela, meu irmão? Tá medo, moleque. Cara, aquela porra todo dia, mano. É o preço. Porque ela é gata. Ela é muito gata. Ninguém tem real, gordinho, retarda. Mongoloide com a gostosa. Mas eu pago o preço, cara, por isso. Porque eu vou numa festa, meu irmão. Vou na festinha lá de escolher lá na rádio. Pô, festinha eletrônica. Vai, vamos lá. Vai, demorou. Então eu vou botar o salto alto, tá, meu amor? Puta, não girafa do inferno. Não faz isso. Aí ela vai, bota o saltão, meu irmão. Aí fica com 2 metros de altura naquela porra. Aí bota um vestido branco. Tá ligado? Até aqui, assim, vestido branco. Bota um chapéu combinando com o vestido. E a gente vai pra festa, ela fumando um cachimbo. Não tô zoando. Não inventei isso pro texto. A demônia fuma um cachimbo comigo no meio da rua. Mano, eu me sinto indo pra Mordor. Eu me sinto Frodo pro lado do Gandalf, porra! E aí se ela colocou o anel em mim... Tá, não me cobrou, caralho! Mas é bom, é legal. O massa de sair com ela é que ela intimida os caras, tá ligado? É, dá sério, os caras não ficam chegando quando eu tô com ela. Pode ser bonitão, pode ser fortão, pode ser gostosão. Pode ser o caralho, pode ser o que for. Mas os caras não ficam chegando em mim quando eu tô com ela. Os caras respeitam, meu irmão. Tô com a mina. Caralho, alguém entendeu? Valeu, moleque. Obrigado. E a mina é grande demais, mesmo. Dá medo, né? Eu fico... Você tem ideia? Ela é tão grande que os glóbulos brancos dela fazem a segurança lá do bairro, mano. A gente foi pro Rio de Janeiro dar um rolê, né? Pô, Cariola, Rio de Janeiro, Ipanema, pá. Ela foi pegar um sal. Demorou. Deitou assim com aquela bunda apoteótica. Tem a bunda de carnavalesco da África, moleque. A bunda desse tamanho, meu irmão. Pequenão pro alto. Quando eu vi, tinha montado uma UPP. Na nádega esquerda dela. Na nádega direita. Rolou uma facção rival, troca de tiro. Foi o pior final de semana da minha vida, mano. Foi uma merda. Estragou a balada. E depois foi o pior do que eu ia fazer amor com a minha mulher. Encontrava dolinha de maconha no meio da bunda. Encontrava granada, lança tóxico. É, eu inventei. Então, aí, minha mulher, sim, ela é meio problemática. Mas é massa isso. Porque a minha avó, segundo a minha avó, essa relação não devia existir. É uma aberração da natureza que eu esteja com uma mulher tão alta. porque ela diz que minha avó diz que, pela genética, se a minha mulher tivesse nascido um homem, ela teria o pênis maior do que o meu. Eu tenho que falar, porra, avó, fala sério. Ela já tem o pênis maior do que o meu, mas é coisa pouca. 5, 15 centímetros assim no máximo. É coisa neném. É bom, é bom esse rolê. E, bom, galera, eu vou encerrar aqui falando que é muito legal estar numa área de ver a galera, moleque, aí, curtindo a vida. O rapaz com o bonezinho do USA, entendeu? Se sentindo o próprio Guile, tá de bandido na situação, o rapaz moderno aqui com a camiseta o bottom do Deadpool, do Batman, do Death Starbucks, um rapaz alegre, um rapaz onisciente, um rapaz que sabe o que tá fazendo, que já nasceu criada a lei de pumpeira, que fumou maconha pra cá... Não, ele não fuma. Vocês conhecem o Ju, brother? Eu falei que ia encerrar, mas eu ia enrolar um pouco, se quiser. Mas pode ficar aqui comigo. Vamos ficar abraçados aqui, fica mais gostoso. Aí, não, tá muito gay. Eu não ouvi que se eu tinha hoje. Então, ai, que gostoso. Então, galera, é o seguinte, vamos continuar a conversa, beleza? Eu vou deixar o microfone pra nós dois podermos falar. Certo, a gente vai ficar quase beijando. Beleza, bem gostoso. Vocês conhecem o canal Away, galera? Alguém conhece o canal Away aí? Gil Brother? Poucas pessoas conhecem. Você conhece, né? Ele ali, ele ali. Pouca gente conhece, tô impressionado. Galera, chega em casa, bota lá, canal Away, Gil Brother, vocês conheceram, o cara é referência no mundo. Fui diretor do canal Away por um tempo, criei o desenho animado dele e vou anunciar pra vocês que a gente tá produzindo o desenho animado do Gil Brother pra tentar colocar no Netflix. Se rolar, vai rolar em várias línguas, vai rolar pro planeta inteiro. Então, divulguem. É um desenho muito louco. O cara que é alucinado, é louco pra caralho. O cara é muito louco e vai matar os donos do mundo. O quê? Porque o Gil Brother deu uma sumida e tal, deu uma diminuída no tanto que ele tava produzindo antigamente, ele produzia muito mais. Aconteceu o problema seguinte, os alienígenas chegaram, vocês sabem, já faz um tempo que eles tão aí dando um rolé. O ministro da Defesa do Caranajé tinha avisado essa porra e os alienígenas conseguiram cativar o Away pra produzir pra eles, pra fora, né? Pra outros planetas, né? A área de Andrômeda ali, a área de... E aí, o Star-Cheeran convocou ele. E o Star-Cheeran parece muito aquele menino que tá ali. Eu acho que é ele, na real, ali, ó. É o Star-Cheeran ali, ó. Olha lá, é tu mesmo, não, menino? É tu mesmo, eu, com a camisa branquinha. Não finge, não. Não finge, Jesus Cristo sem barba. Não finge, não, que não é contigo. Mas é isso aí. Eu vou encerrar dizendo que amo muito vocês. Obrigado pela presença. Valeu, um forte abraço e May the Force be with you. A gente se vê em algum lugar do mundo. Valeu, que legal. Valeu, Tch. 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 Tchau, tchau.